Esse java aqui não é cheio, cheio de branco Então aqui, olha, eu vou dar um brilho Vai passar por aqui, porque essa é uma marca da água O risco tem que estar bem pintadinho, bem certinho, tá? Na hora de tirar o risco no pano, coloque certinho Se você tiver medo de errar, olha, vem com uma fita crepe aqui Essa daqui tá até usada, acho que tá só esse pedacinho aqui, ó Coloque a fita crepe Então tem que ir fazendo certinho, com cuidado, né? Porque aqui não é igual a flor, que se entortar não tem problema Porque a folha entorta mesmo, às vezes Só que com cuidado a gente pode ir arrumando, tá? A gente vai arrumando, olha, igual aqui Mais quadradinho, aqui eu vou puxar um pouquinho mais Na parte que tá mais clara também aparece mais, né? Mas vai aparecendo a parte do brilho, ó Que lindo! Fala a verdade! Tá lindo, não tá? Então aqui, ó, posso pôr Se o teu jarro não tem tanto brilho parado Você pode escolher não pôr Mas igual eu aqui, ele não tem muito Mas eu acho tão bonito que eu vou até acrescentar mais um pouco de brilho aqui Pra ficar mais lindo E pode pôr esse brilho parado aqui, ó Pode pôr mesmo com bastante tinta, ó Só na parte do brilho, tá? Aqui, ó A água Ela tem o brilho lá, mas Eu tô pintando o jarro Então por isso que eu coloco a tinta aqui Passando por ali, ó Porque essa parte do ouvido, tá? Só um pouco Tá bom? Tá bom? E aí Obrigado.